Preso em sorriso, na manhã desta segunda-feira 27, o pedreiro identificado apenas como Gilberto, suspeito de envolvimento na chacina de uma mulher e as três filhas dela. As vítimas foram identificadas como sendo Cléssica Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, Manuela Calvi Cardoso, de 13, e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos. O pedreiro confessou ter atacado as quatro vítimas na madrugada de sexta para sábado 25. Ele contou ainda que estuprou as vítimas enquanto elas ainda agonizavam. A vítima de 10 anos foi morta asfixiada. Segundo informações, após confessar o crime, o suspeito foi transferido para a Sinop, pois os presos do Centro Regional de Sócio Educativo ameaçaram linchar o acusado caso ele fosse encaminhado para o presídio. Os corpos das quatro vítimas foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 27, dentro de uma residência no bairro Florais da Mata, em Sorriso, Mato Grosso, após os vizinhos sentirem falta das vítimas e acionarem a polícia militar, que com o auxílio do corpo de bombeiros entraram na residência e encontrarem as vítimas já sem vida. Elas foram mortas a golpes de faca, degoladas e com indícios de violência sexual. Todas foram encontradas nuas. De acordo com as autoridades locais, na cena do crime foram encontrados sinais de luta corporal. As duas vítimas menores foram encontradas dentro de um quarto, a mãe e a filha mais velha estavam no corredor da casa. Uma janela estava arrombada. A comunidade local está abalada diante dessa tragédia, enquanto as autoridades buscam esclarecer os detalhes desse crime brutal. Préditos JK Notícias.